Nintendo Ban E unboxing muito esperado E garanto que todos vocês Do canal vão curtir Deixa eu abrir aqui então o produto Comprei pelo Mercado Livre Tá usado Deixa eu mostrar aqui pra vocês Logo né, como tudo que o canal Evolui, é necessário Aprender a usar, né, embora isso aqui Imagino que seja super fácil Então só deixa eu Deixa eu cortar aqui E agora com certeza vai dar uma Era o que tava faltando Na verdade ainda falta investir em iluminação, né Vocês repararam que a câmera, né A filmadora melhorou bastante Só que quando tá de noite ainda não tá ficando Grande coisa, porque uma câmera melhor Ela requer também Uma iluminação melhor, né Ou a pessoa ser mais habilidosa Então deixa eu só mostrar aqui pra vocês Eu vi no LX, né E eu ia comprar nova Só que por nova é tão caro, né E eu vi que tava muito bonita Tava impecável Deixa eu ver agora, né Se realmente tá igualzinho as fotos É, realmente tá muito bonita, ó Muito bonita mesmo Nem dá pra dizer que é usada, tá Então legal, ela tem aqui slot pra cartão Pra cartão SD, muito legal A pessoa mandou aqui de brinde, né Um cartãozinho 32GB aqui, SanDisk Embora eu vou usar um cartão SD Já vou até dar uma dica pra vocês, tá Toda vez que você tiver alguma coisa que seja micro SD Use micro SD Mas quando você tiver uma que seja SD Não fique usando esses adaptadores, tá É bem melhor se você pôr o... Digamos assim, o SD mesmo, né Não nesse pedacinho aqui, ó Então beleza, ó Depois eu comento, né Deixa eu mexer um pouco na... Na minha nova aqui, placa de captura, tá Eu queria muito comprar o meu gato Só que ela acaba sendo bem cara Essa marca aqui também não é muito barata Mas falaram super bem E daí eu já tava quase pra comprar uma nova Daí eu vi essa usada aqui Por metade do preço da nova E pela aparência tava muito bonita, né E realmente está E agora o canal vai dar uma evoluída muito boa Que acho que o que tava pior Era as capturas de tela Do Nintendo Switch Que infelizmente eu fazia com a filmadora E não tava ficando grande coisa Tinha melhorado, né Com a nova câmera digital Mas ainda estava devendo um pouquinho Então isso aí Novo equipamento aí Agregando mais pro canal Um abraço a todos Depois quando eu prender minha chinela Eu faço um review, tá Ensinando como é que mexe Falando o que eu gostei Mas hoje só um vídeo rápido Só pra compartilhar com vocês A mais nova aquisição do canal Então um abração a todos E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo